oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? ai gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo pro canal glória a deus, glória a deus cara, ai eu to agora ainda, to aqui esperando o BRT né e vou passar uns dias lá na casa da minha vida vou passar uns dias lá na casa da minha amiga ai meu deus meu cabelo ta vou passar uns dias lá na casa da minha amiga gente, vou gravar vlog lá pra vocês, tudo ai mas nesse canal, aqui nesse vídeo vou gravar trollando ela gente, vou trollar ela pra vocês vou chegar lá na casa dela, vou falar mal da casa dela já avisei que vai dar merda isso eu quero ver a reação dela como que vai ser gente, eu to assim nervosa, não sei o que eu vou falar ainda eu nunca fui na casa dela, é a primeira vez que eu vou lá na casa dela e vou gravar pra vocês como que vai ser lá e tal ai meu deus, to, to, sei lá mas eu vou chegar lá na casa dela né gente então já se inscreve no canal gente, vê esse vídeo, 5 minutinhos 5 minutinhos gente, eu peço 5 minutinhos da atenção de vocês tá bom? pra me ajudar e tal eu tenho que ter retenção quanto mais vocês verem meu vídeo, melhor é pra mim e é isso ai gente, vai vendo ai, se inscreve no canal aquele processo que vocês sabem e um beijo, vem comigo gente, cheguei aqui na minha amiguinha cheguei não, a gente ta indo ainda né amiga é cadê amiga? se apresente-se oi Amber oi o que? apresente-se vem pensar apresente-se ok um, dois, três, quatro que se olhe ai gente, a gente ta indo lá na casa da amiga dela eu to indo lá né e vou gravar esse vlog pra vocês oi amiga vambora, gente olha só esse parque aqui perto da casa dela que lindo gente, to encantada com aqui cara gente, minha amiga mora aqui perto do recreio então no recreio né no recreio vamos atravessar vamos atravessar aqui a gente ta indo pra lá vou gravar tudo pra vocês e é isso ai gente, vem comigo alguns centímetros depois ai gente, chegamos aqui na casa da minha amiguinha chegamos aqui ai meu pai ai amiga gravando um vlog amiga ai meu Deus ai amiga ai meu Deus ai amiga do céu ai ai meu Deus ai amiga do céu ai 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 amiga que é tão pequenininho né bem pequeno né pensei que era maior né você achou menina achei amiga bem ah mas pra mim viz como ta gravando tá amiga nada que isso pronto ta ótimo né é é né quero quero amiga quero água gente tô morrendo de calor nesse lugar meu Deus do céu deixa eu beber uma água ai deixa eu beber uma água mas pra mim ta bom ta bom né amiga ta bom nossa o teu banheiro gente deixa eu ir lá no banheiro dela ai amiga que legal né nossa o banheiro é bem pequeno também né cara bem pequenininho né olha o cara aí mas é tudo pequeno isso é grande né é minha amiga ai meu Deus chifre né gente ai vou ligar você ta passando mal né é cara eu sou muito então qualquer coisa ela faz ai meu vlog vai entrar aqui ta amiga no quarto ta ai amiga tem luz aqui onde é luz tem luz né doida ai gente que legal né amiga que fofinho nossa bem pequenininho também né amiga aqui bem calor também né bem ah maiara ai amiga não sou meu vlog amiga não vou vou cortar algumas partes tá gente olha esse espelho é mas pelo menos guarda roupa é lindo né maravilhoso né tipo o que você me diz eu me defederai enfim gente gostou não amiga caraca to falando muito amiga amei sua casinha bem bem bonitinha né amou nada olha pra mim gostou nada ja avisei que vai da merda isso ai 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 amigas do céu que vergonha cara que vergonha de mim gente a sua cara uma desfaz vem pra assistir ai amiga do céu gente do céu amiga o cara dela ai amiga eu to gravando um vlog vlog não é trollagem nesse canal gente do céu trollagem nesse canal tá amiga Ai meu Deus, que raiva, você já começou chegando aqui pra Alasca, sabia, sabia, caraca a casa daí é muito fofinha cara, então chegou a gente muito bonita a casinha dela cara, a minha também é bem pequenininha se você falar em casa, a minha casa é bem pequenininha, ela vai lá em casa também né gente, ela vai falar a vontade de lá e lá é bem pequenininha também, que nem aqui, bem assim, eu gosto, porque como é pra gente né, então não precisa colocar pra cima né Ah então gente, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou gravar vlog aqui na casa dela, que eu vou ficar aqui uns dias e é isso aí gente, assiste esse vídeo todo, se você tá assistindo até agora, você assistiu o dia todo Enfim, se inscreve no canal, se for acessa tudo que você sabe, um beijo, tchau E aí